Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. O que eu falo com vocês é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pessoal. E hoje o vídeo vai estar sensacional, porque eu vou estar falando para vocês da moeda do mascote Vinícius. Bom, esse aqui, pessoal, é muito top, essa moeda aqui. Eu achei uma das moedas mais lindas já feitas pela casa da moeda, né? Eu vou estar tirando aqui do CoinHonder, vou estar mostrando para vocês, pessoal, a beleza dessa moeda, certo? Olha aqui. Pessoal, é o gatinho, né? Que diz, mascote Vinícius. O Vinícius é o sequinho, né? E o tom é o cabeçudinho, certo? São os dois mascotes das Olimpíadas. Essa moeda aqui, pessoal, circulou no ano 2016, lá foi o cunhado, olha aqui. 2016. E eu quero fazer um alerta aqui para você, todo o Brasil, né? Porque todo mundo fala que não vale nada, preço de banana e tal. Hoje no catálogo, pessoal, tá? Essa minha aqui é flor de cunha, eu comprei no sachê, né? E vendi. Tenho bem poucas em casa já. Olha só, opa. Eu vou estar mostrando para vocês aqui no catálogo. Bom, pessoal, catálogo 2019, tá? Esse aqui, aqui está o nosso mascote Vinícius. Olha aqui que está o nosso mascote Vinícius. Vinícius, aqui, que está o nosso mascotinho, né? Olímpico, né? Mascote Olímpico e tenho para o Olímpico. É o Vinícius e o Tom, né? O cabeçudo é o Tom e o sequinho é o Vinícius. É fácil gravar assim, certo? Ó, pessoal. Mascote Olímpico, então, tá? A tiragem dele é 19 milhões e 900 mil peças. Ele marca uma moeda igual a minha R$7,00, pessoal. Só, só que tem um detalhe. Essa moeda sumiu do comércio. O pessoal vendia a MBC a R$2,00. Só que agora vai aumentar o preço porque o pessoal não vai vender mais a R$2,00. Porque não tem mais, né? Eu acredito que os próximos catálogos já vão vir marcando R$5,00 a R$10,00, pessoal. Tá? E outra, pessoal. Essa moeda aqui é uma das únicas moedas que eu não encontrei a Numa Lia nela. Certo? Eu não encontrei a Numa Lia. Se você encontrar alguma Anomalia nessa moeda aqui, eu te peço. Eu quero colocar na minha coleção, né? E eu posso estar adquirindo contigo aí, né? Meu contato tá aí no WhatsApp, né? Lembrando a todos que na descrição tem o grupo que é a revista Numismática, no qual eu faço venda, né? Todos os dias eu lanço 5 a 10 produtos aí pra venda. Tu entra no grupo lá, tu pode estar participando da revista Numismática, beleza? Eu coloco lá, tu tem interesse, tu me chamo no privado. Jonas, me reserva o lote tal, tal e tal. A gente vai estar negociando aí. Todos os dias tem anúncio na revista Numismática, com o link que tá na descrição aí, beleza? Então, pessoal, você que encontrar nesse giro aqui, por exemplo, se você me vender uma moeda reversa horizontal assim, Eu te pago nessa moeda aqui, 100 conto. 100 reais. Ó, fez esse giro aqui, ela estiver do ladinho, 100. Fez esse giro e fica de cabeça pra baixo assim, 100 reais. É assim, ó. Pega ela aqui, te olhando certinho com o real aqui e gira assim. 99% vai ficar assim. Mas se ficar assim, ou pra baixo, eu te compro, tá? O gatinho duplo aqui também, que diz, ou que não é a batida dupla, né? É o cunho duplicado. Também compro. Se tiver algum, pode me entrar em contato que eu compro. E também compro se ela tiver a anomalia boné, né? A mais desejada das minhas coleções é a boné. Onde a virola quebra aí, a batida pega errado aqui assim, forma um bonézão. Se for dessa aqui, eu vou te pagar no mínimo uns 200 reais aí. Se for boné desse estilo aqui. Essa é a flor de cunho, olha que brilho legal. Pra você que tá assistindo o vídeo que não sabe o que é flor de cunho, pessoal. Ó, por exemplo, o catálogo marca aqui. MBC, soberba e flor de cunho. Muitos compram o catálogo e não sabem. Você talvez esteja aí, é, mas tá ensinando isso. Aqui é pra ensinar pessoas iniciantes. Então, você tem que ter paciência também. Ah, para de ensinar. Não, pessoal. Sempre tem gente nova. Eu tenho que tá ensinando toda a vida. Bem explicadinho, como dizia minha mãe. Explica o tintinho pro Lilim. Ó, MBC significa aqui, ó. Muito bem conservado. São moedas que circularam, ok? Circulo, então circulação. Tudo que tu pegar em circulação é MBC. A soberba, ela contém o brilho do cunho, certo? Quer dizer, no máximo, ela dá uma circuladinha muito breve. Tá, ela tem o brilho original de cunho. Que um do Mesmata conhece o que é um brilho de cunho, que é uma moeda limpa, certo? E a FC, flor de cunho, é essa minha aqui. Que eu tirei do sachê com a luva e coloquei em CoinRonder. Nunca foi posta a mão. Ou se for posta, foi na serrilha. Nunca pegaram núcleo, né? Pra não botar gordura na mão na moeda. Botou a gordura, limpou, ela deixou de CFC. Porque daí ela perde aquele brilho bonito, né? Tá? Então você pode, qualquer catálogo que tu comprar aí, tu já sabe que é uma MBC, uma soberba, uma flor de cunho. A partir de hoje. Porque o canal Mundo do Nunes Mágico te ensinou. Se você gostou, se você quer realmente retribuir o canal, se inscreva, curta o vídeo, ativa o sininho de notificações e me siga no Instagram. Certo? Gostou do vídeo? Tamo junto e misturado. Até amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.